Ato 3 Bem galera, estamos começando o ato 3 do troféu conquistado, o inimigo do meu inimigo Não há guerra mais mortal que aquela entre irmãos Caramba Os engenheiros capturados por Klosovic usaram para trabalhar Flostov... e aquele precioso cientista que Massa quer recrutar Estava perguntando o que os separatistas queriam com ele, mas agora... Agora eu tenho certeza de que ele está sendo ajudado por a Sociedade 23 Jesus, ok... Então quem é esse Klosovic? Mikhail Klosovic... Política, local mayor... Corrupt para a P.C.O. Eu acho que Flostov está em um antigo laboratório O que vai ser usado? O que os engenheiros capturados usaram para trabalhar? Então Klosovic é a chave? E eu sei onde Klosovic está Não sei se será muito tarde para salvar o Robert Nós só podemos sair Ato 3 Bem galera, é isso aí, basicamente a gente está começando aqui o ato 3 É uma parte diferente De mapa que a gente não teve aqui ainda, me parece Então vamos fazer um reconhecimento da área Estamos indo aqui encontrar Com essa mulher, me parece Vamos estar em nossa casa protegida Provavelmente vai pegar as informações da nossa missão, né? Está bem por aqui Vem daqui em cima a casa protegida, olha só Cara, olha que dificuldade para subir Olha onde é que eles foram me colocar uma casa protegida Não poderia ser mais fácil não, gente? Bem, está aqui Tudo que eu preciso, né? A viagem foi longa Vou dar uma descansadinha Vou dar uma descansadinha Dormir até as nove Beleza, então Vamos aqui para o nosso laptop e vamos ver qual a missão que a gente tem que fazer agora Vai até a colina, vamos pegar a missão então galera Vou dar uma descansadinha Eu tenho olhos no maio É isso aí O que que é isso, hein gente? Eu nunca entrei para essas partes aqui do mapa Da casa protegida, olha aí Bem grande essa coisa, mas eu não tenho tempo para isso agora não Vamos aqui para a nossa Missão Pegar o nosso automóvel de sempre, né? Não está tão longe Não está tão longe A setecentos e... setecentos metros Caraca, velho Caraca, velho Será que você é um sniper que está ali? Provavelmente Não, não é um sniper não Tempo Então tem DW foram Três contos Há empresas Tão A Bem, aonde que é o local de Tokaya? É esse local Acho que vou ter que eliminar esses caras primeiro Pra me aguardar Olha só, são dois aqui Dois nessa área Um mais lá na frente E um outro mais aqui por trás O que eu vou fazer? Vou tentar eliminar esse que tá aqui atrás primeiro Se eu conseguir subir por essa parte Olha só, ele saiu, cara Não, vou ter que ir por lá mesmo Vai até o local de Tokaya e espere pelo alvo Limpe a área Bem, não tá mandando eu ter cuidado? Mandando eu limpar a área? Então eu vou limpar a área de qualquer jeito Pronto Bem mais fácil Pega esse aqui Vou interrogar ele primeiro Beleza Beleza Eliminado esse também Me falta só mais um Deixa eu Saquear esses caras Tem munição aqui dentro? Mas eu tô Eu tô bem de munição Acredito que eu não preciso de munição agora Não O outro só está naquela casinha, né? Provavelmente Não exatamente na casinha Mas Olha aí É um sniper Oh Bem, vou ter que ficar por aqui mesmo, né? Vamos esperar Esperar o alvo agora Observe a área e localize o alvo Será que eu vou ter que usar o drone melhor? Vamos tentar Nada melhor pra fazer um reconhecimento na área do que o drone, né gente? O target encontrado Ele tem companhia, mas Bem Eu tenho que matar o alvo Não matar, ó Mate Leve Traps Não mate O prefeito Klosovic Agora eu tenho que saber O prefeito Bem, daqui lá tem 170 metros Deixa eu melhorar a minha elevação Vamos aqui pra 150 Aumentar o meu zoom Bem, o prefeito deve ser o que tá com a coroinha E o meu alvo É o que tá lá por trás Olha só Acredito Se não for, já era Já era Bem Consegui eliminar o cara Vamos ter que sair da área muito rápido Ainda bem que o meu carro tá logo me esperando ali Tá ótimo E aí, missão bem sucedida Muito bom Precisão de naipe 100%, tiros na cabeça 4 Morte 5 E aí, eu tenho que ir Olá, Sr. North. Isso é Karegel Meshki. Eu sou um dos Koba's men. Eu estou desculpando por você, mas a rota que o Lyon precisa ajudar você de novo. Eu acabei de sair para o seu pai, senhor. Ela queria que você me conheça em pessoa antes de começar a sua missão. Você deveria ter minha localização agora. Vamos pegar aqui a nossa próxima missão. Cadê o laptop? Está aqui. A gente não precisa de nada. A gente está com munição. A gente está tudo. Está de boa. Vamos aqui. Senhor prefeito. Vamos para essa missão, então. Beleza, vamos para lá, então. Vamos até o posto avançado. Vou ter que ir até o posto avançado. E tentar pegar o prefeito, não sei, alguém aí. Vamos para lá. A verdade é que ele está bem perto. Olha só, estamos chegando. Vou deitar aqui, cara. Vou usar meu drone. Eu acabei do prefeito. Não faça nada. Ou seja, eu não posso causar nenhum problema aqui, né? Opa. Calma aí, droni. Cara, já localizei bastante pessoas, mas o prefeito mesmo. Caraca, velho. Quase fui avistado, você viu? Mas, por sorte, não. Mas, por sorte, não. E aquele sniper. Vamos fazer barulho. Caraca, eu tinha que ter matado esse cara O que agora vai dar Bem, eles estão em alerta Talvez assim eu encontro o prefeito mais fácil Olha aí Bem, não tem ninguém lá não Recarrega essa arma Bem, não consegui nada daqui não Bem, já me viram mesmo? Tão de boa Sem problema Pelo que eu posso perceber o prefeito não tá aqui, né? Deixa eles atirarem, sem problema não Tá de boa Ah, em o site, né? Bem, não tá aqui também Vamos tentar ir pra essa casa aqui A gente vai ter que localizar esse prefeito Aonde que esse prefeito tá? Eu não sei Vai ter que tentar localizar ele Bem, localizei, me parece Mas tá trancada a porta, maluco Como é que eu vou entrar? Me fala E eu tô sendo vigiado aqui de perto, cara Vou tentar dar a volta e entrar pro outro lugar Porque aqui não dá pra entrar A gente tá arrumando meu silenciador pra essa arma Parece que ele acabou, olha só Agora tem de novo Bem Eliminei mais um Cara, como é que eu vou entrar nessa casa, velho? Olha só Bem, eu não sei se eu matei todo mundo Tinha alguém aqui Mas eu não tô encontrando ele já Então deixa eu descer E procurar pra essa chave Tem um cara bem aqui De bobeira, mano Olha só Olha aqui Vou te dizer Vamos interrogar esse cara Bem, ele me falou Limpei o posto avançado Ele me falou Que a chave Tá bem por aqui mesmo Olha só Chave na mão Oh Devagar Vamos lá tentar encontrar o prefeito Eu saquei esse cara Você tem algum dinheiro que possa servir pra mim? Alguma coisa? Munição? Vamos aqui tentar abrir a casa E falar com o prefeito Raquel, onde você está? Oh, por favor Eu estou aqui Eu estou aqui Come on Why am I here? O que você quer de mim? Come on, Mikael Você não é tão estúpido, são você? Você está me amando muito A lota de 23S ass Você está me amando? Você vai nos dizer tudo Eu não sei Eu era apenas um jogador Eu dava eles Eu dava eles E armas e armas Às vezes Eu me amando Eu me amando Eu me amando Eu me amando Terrible actor Klosovic Don't piss me off Maybe, maybe I heard something about some American engineers Who were abducted American engineers? Yes, non-military They were repairing a dam or something But that's all I know, I swear Flostov Ring the bell, doesn't it? Where is he? I've never heard of anybody Named Flostov Fuck, it fucking hurts Stop Flostov Dr. Sergei Flostov I don't fucking know who that is I don't fucking know who that is I swear to God, please Fucking liar Shut, stand down, now You know he's lying I swear to you that I'm not lying I cannot believe this You can deal with this fucking mess yourself Meet me in the next room when you're done I don't care what you do So long as you keep your bitch at bay Start telling me everything you know about the 23 Society Or I'm gonna bring her back in here Understand? Okay, okay I'll tell you what I know Please, take this shit out of me What the fuck was that? He wasn't going to talk without the proper motivation Don't give me your bullshit about motivation You knew damn well what you were doing Did it not work? You do not abuse prisoners You fucking know that Did it not work? A group of engineers, Americans Were taken by separate forces not far from here We find them We find our way directly to 23S That easy? That easy See? It all walked out Bem Uma coisa eu sei Ela é bem Bem má Bem doidona, cara Brincadeira, viu? Vamos dar o fora daqui E isso vai ser uma missão Mais uma missão completada Ele não tem nada que eu posso pegar aqui, não Então vamos dar o fora daqui Veículo trancado Pô, eu só uso meu veículo mesmo nesse game Eu não consigo usar outro veículo Bem, eu deixei meu veículo bem aqui atrás Então vamos pra lá pegar ele e dar o fora daqui Bem, galera Tem muitas coisas ali Que vocês podem pegar Opcional, né? Vocês podem Pra conseguir pontos E várias coisas Mas eu não pego não Pra poder ser mais rápido um pouquinho Beleza, missão bem sucedida Você conhece os separatistas muito bem por agora E eu tenho uma compreensão excelente Está abdicando um grupo de engenheiros civil Parece que é um objetivo de separatista Não Não Se os separatistas sejam envolvidos Minha ideia é que eles seriam apenas um serviço de entrega Um serviço de pedido Para ordem Talvez para a 23 Societia Sim Os separatistas sejam a coisa, não se construem a coisa Então o que é a 23 Societia? É isso aí pessoal Mais uma missão completada Se você tiver gostado do vídeo Deixa o gostei aí pra dar uma força Compartilha o vídeo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E clique lá no sininho gente Pra você ser notificado Toda vez que eu postar um vídeo E não perder nenhum Muito obrigado a todos pela força A gente se vê no próximo Um abração Fui Tchau 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 Tchau